Chuazeiro! Vocês viram minha filha falando chuazeiros? Espero que sim! Eu coloquei ela lá no Instagram do canal Chua. Então, já segue o canal lá no Instagram. Segue todos esses perfis que estão aqui logo. Porque no último vídeo que eu fiz eu esqueci de falar. Falei no final do vídeo. Perdão. Mas estamos com metas a serem cumpridas que estão aqui. E o que acontece se a gente bate essas metas? Se você não sabe, a gente tem um vídeo de Chicago e uma camiseta assinada pelo James Harden. E ela pode ser sua! Então, corre lá. Segue todo mundo. Porque você não vai se arrepender. E um recadinho aqui pro meu amigo Rafael. Que sim, isso deve estar torto. Tá? Tá tudo bem. Você deve ter algum problema de toque. Mas tá tranquilo. É o máximo que a gente pode fazer. Eu podia estar de sacanagem e colocar mais torto. Cada dia é mais torto. Um pouquinho mais torto. Só pela zoeira. Mais um vídeo do canal Chua. Dessa quarentena. Ou chuarentena. Como a gente carinhosamente apelidou. Espero que você não esteja saindo de casa. Espero que você não esteja indo para o rachão. Ou correndo pelo condomínio. Ou fazendo exercícios no pátio do condomínio. Porque não tem ninguém. Só que dá uma corridinha aqui. Rapidinho aqui na rua. Não tem ninguém. Não! Não é pra sair de casa. São duas semanas. Obrigatoriamente dentro de casa. Depois a gente vê o que a gente faz. Enquanto isso, assiste todos os vídeos que já saíram. Vai sair muito mais. São 40 vídeos todos os dias. Entendeu? Tipo, segue nós. Curta, compartilha e comente. Porque a gente precisa desse seu like. A gente precisa que o algoritmo mande esse vídeo para todo mundo. Ok? Mais um vídeo da série Basquete para Iniciantes. E hoje eu vou falar sobre o que? A diferença entre as regras da NBA e as regras da FIBA. Que na verdade são poucas. Porque a regra principal do basquete é quem fizer mais cestas na sexta adversária ganha. Num determinado período de tempo. Então, a regra básica do basquete é essa. Ok? Vamos ter isso em mente. Beleza? Mas, Gabriela, o que que ser a NBA? O que que ser a FIBA? A FIBA é a Federação Internacional de Basquete. Ela que rege as regras do basquetebol mundial. E ela é reconhecida pelo COI. Isso é importante que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, assim, todos os campeonatos que vocês veem que são afiliados à FIBA. Porque também tem campeonato que não é afiliado à FIBA. Seguem essas regras, essas diretrizes. E a NBA, que é a National Basketball Association, que é a Associação Nacional de Basquete. Deles, com as regras. Quer dizer que um é melhor que o outro? Não. É só uma diferença básica de algumas regras que eu vou falar pra vocês. Uma das primeiras regras entre FIBA e NBA é o tamanho da quadra de basquete. Na NBA, a quadra tem 28,65 por 15,24. E na FIBA, ela tem 28 por 15. Então, na NBA, ela é um pouquinho maior. A linha de 3 do arremesso, ela é maior na NBA. Na NBA, ela tem 7,28 metros. E na FIBA, ela tem 6,75 metros. O tempo de jogo também é diferente. Da NBA, são 4 quartos de 12 minutos, que dão 48 minutos. Com um intervalo de 15 minutos entre o segundo e o terceiro quarto. A FIBA, são 4 quartos de 10 minutos. Ou seja, 40 minutos de jogo. E um tempo também de 15 minutos entre o segundo e o terceiro quarto. Tempos técnicos. A NBA dá 7 tempos técnicos para cada equipe. 4 no último período. E 2 tempos nos últimos 3 minutos do último quarto. Cada tempo dura 1 minuto e 40 segundos. O tempo pode ser pedido pela comissão técnica ou por um jogador que está em quadra, mas ele tem que estar com a posse de bola em mãos. Na prorrogação, a NBA dá para cada time 2 tempos técnicos. A FIBA dá 5 tempos técnicos. Só que eles são divididos. 2 no primeiro tempo, primeiro, segundo, quarto. E 3 nos últimos 2 quartos. Nos últimos 2 últimos minutos, do quarto quarto, você pode pedir os 2 tempos técnicos. Não importa se você continua com os 3 tempos. Um cai e você continua tendo só 2. Ele pode ser pedido somente pela comissão técnica, pelo técnico ou por seu assistente técnico. A duração desses tempos são de 1 minuto. Na prorrogação, a FIBA dá 1 tempo técnico para cada equipe. Faltas coletivas. Tanto a NBA quanto a FIBA, ela faz com que a equipe bata o lance livre a partir da 5ª falta. O que muda é a prorrogação. Na NBA, a prorrogação, eles zeram as faltas coletivas. E eles começam a bater o lance livre a partir da 3ª falta. A FIBA, ela carrega as faltas. Então, se você como equipe esgotou as faltas coletivas, qualquer falta, pode ser a primeira falta da prorrogação, já vai direto para o lance livre. Faltas individuais. Nas faltas individuais, a NBA deixa o jogador fazer até 5 faltas na sexta, ele é excluído do jogo. Na FIBA, o jogador pode cometer até 4 faltas na quinta, ele é eliminado do jogo. O tempo para cobrança nos lances livres também é diferente. Na NBA, o jogador tem 10 segundos e na FIBA, ele tem só 5 segundos para bater o lance livre. Substituições. Na NBA, elas são ilimitadas e elas podem ser feitas durante o lance livre. Ou seja, bate o lance livre, está rolando ali uma substituição e o cara bate o segundo lance livre. Na FIBA, já não. Elas continuam sendo ilimitadas, porém, elas não podem acontecer entre uma penalidade ou outra. Então, por exemplo, se existe uma falta técnica e também uma falta normal, então o cara tem que bater a falta técnica e o lance livre. Ele tem que bater a falta técnica, pode haver uma substituição e depois o lance livre. Quando existe uma disputa de bola, uma bola presa, na NBA, eles fazem bola ao alto, geralmente. Então, eles juntam os jogadores que estão ali disputando a bola e a bola é jogada ao alto, quem pegar, pegou. Na FIBA, o sistema de posse alternada. Vou explicar melhor agora no próximo ponto. Na NBA, quem consegue a primeira posse, começou o jogo, está todos os times ali se esperando bonitinho, os dois jogadores de cada time estão no meio da quadra, a bola vai para o alto. Primeira pessoa que pegar do time essa bola, o time que pegou a primeira posse, tem a primeira posse no primeiro quarto e no último quarto. Consequentemente, a outra equipe tendo no início do segundo quarto e no início do terceiro quarto. Na FIBA, ela já funciona completamente diferente, porque é também por esse sistema de posse alternada. Ou seja, o time que pegou a posse, fica com a posse. Se acontece alguma coisa, uma bola presa, existe uma setinha na mesa dos árbitros. Então, a setinha vai mudando dependendo do que acontece. Tipo, não é obrigatório que o time A vá pegar a posse de bola no começo do quarto quarto. Porque podem ter alternâncias, podem ter faltas, podem ter disputas de bola e a setinha vai mudando de um lado para o outro. Basicamente, as diferenças são essas de regras. Existem coisas mais específicas, mais avançadas, que a gente pode falar depois. Eu anotei tudo o que vocês pediram para mim de comentário, achei super legal. Os vídeos estão sendo produzidos, vocês tenham paciência. Continue compartilhando, dando seu like, divulgando para os seus amigos de WhatsApp. Muito obrigada. O que mais? Tem que dar recado? Eu sempre vou esquecer alguma coisa. Já falei das redes sociais, então tá tranquilo. Continua seguindo as redes sociais. Mas, amamos vocês, obrigado por serem essas pessoas lindas e maravilhosas. E, por favor, continuem dentro de casa. Pense no outro, seja solidário. E eu sei que você é jovem, eu sei que tá tudo lindo pra você, que nada vai acontecer, você é invencível. Mas existem pessoas que não são, tá bom? Beleza. É isso, até o próximo vídeo. Amo vocês. Beijo, tchau. Beijo, tchau.